Não aceite receber menos do que merece, mas também não inflacione o que você acha justo receber. O amor só dá certo quando equacionamos as justas medidas. Ao outro nunca deverá ficar a responsabilidade de nos oferecer o que somente nós podemos nos dar. Antes de querer ser de alguém ou ter alguém, é fundamental que tenhamos a posse do que somos e que sejamos de nós mesmos. Somente assim, os nossos relacionamentos podem ser saudáveis.